Fala galera, a gente tá começando mais um dia, a gente tá fazendo mais um vídeo inédito aqui na piscina, né? E o meu irmão me desafiou, né? E atravessar a piscina, galera, e o rio, atravessar, já não é o curso de atravessar pra outra bota, galera. É assim, eu vou ganhar, eu vou ganhar, eu disse que ia me dar um jabuti se eu ganhar, né? Vamos lá ver, eu vou coxar aqui. Olha aqui, galera. Inferno, domingo, dia 3 de outubro. Desafio do voinho agora. É, 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 é porque tu me disse que tô aqui no voinho. Ele vai ter esse pezinho do voinho. Vamos ver se vai conseguir, vamos ver, vamos ver. Vai conseguir, vai cair. Já caiu, já caiu. É uma queruminha, é uma queruminha, é uma queruminha sair. Já caiu, não dá pra ter o vento. Essa é a peste que ninguém domina, não. É uma queruminha. É uma queruminha. Vem, deixa aqui na garra. Vem, deixa aqui na garra. Bora, bati na garra. Bora, bati na garra. Vem, fica, mãe. Vem, vem. Então galera, deixa o like Deixa o like no canal